Música Pessoal, vamos olhar agora a mórula, o agrupamento de células no final da fase de segmentação. Podemos ver então que essa mórula é formada por uma série de blastômeros e que esses blastômeros são bem menores do que nós vimos anteriormente e que alguns estão na região interna e outros na região externa. Esses que estão na região externa sofreram um processo que a gente chama de compactação, ou seja, fizeram junções adesivas entre si fazendo com que a região interna fique diferenciada, possa ficar diferenciada em relação à região externa das células. É importante lembrar que aqui nós ainda temos a zona pelústica presente, apesar de não estar mostrada no nosso modelo. Música O que ocorreu basicamente nessa fase é o surgimento de uma cavidade interna, abaixo dessa camada de células aqui, que agora passamos a chamar de embrioblasto. A parte de fora, contendo aquelas células compactadas, é o chamado trofoblasto. Essa cavidade, então, ela ocorreu por causa de captação de água do meio externo, após a liberação de sais pelas células aqui, na região da futura cavidade. Essa cavidade é chamada blastossélite. Música Vamos passar agora a ver o modelo 3 da série 3. O que observamos nesse modelo, basicamente, é uma diferenciação na região do embrioblasto, que agora ficou composto por duas camadas de células. Uma indicada em amarelo aqui, inferior, denominada hipoblasto, e uma indicada em branco, superior, denominada epiblasto. Entre o epiblasto e o trofoblasto, surge uma camada, uma cavidade. Essa cavidade é o âminio, que surge aqui pelo processo denominado esquizâminio, no qual você tem primeiro o surgimento de uma cavidade, tendo como teto o trofoblasto, e como assoalho o epiblasto, e que depois vai ser recoberta gradualmente por células provenientes do próprio epiblasto. As células do hipoblasto aqui, elas vão preencher a camada da blastossélite, gerando o que a gente chama saco vitelino primário. Aqui do lado de fora, para completar o nosso modelo, a identificação do nosso modelo, nós podemos ver o trofoblasto. Aqui está faltando a zona pelústica, que não está presente no embrião, no nosso modelo estudado.